O Broto Legal O Broto Então se revelou Mostrou ser maioral A turma toda até parou E o rock and roll Nós dois demos o show Puxei o Broto pra cá Virei o Broto pra lá A turma toda gritou Rock and roll Que o rock continuou Oh, que pronto legal Garota fenomenal Fez um sucesso total E ababou no festival O Broto Então se revelou Mostrou ser maioral A turma toda até parou E o rock and roll Nós dois demos o show Puxei o Broto pra cá Virei o Broto pra lá A turma toda gritou Rock and roll E o rock terminou E o rock terminou E o rock terminou E o rock terminou Tchau, tchau.